E no primeiro dia para inscrição para as casas do novo conjunto habitacional que está sendo erguido aqui em Barretos, aqui no interior do RACIB-RESEC, é uma multidão que se acumula. Lá fora, outra multidão ainda aguarda para passar pelo processo de seleção. Aqui tem as mesas onde vão sendo feitos, inclusive, já os cadastros. E vamos conversar aqui com a Rose, que é a diretora de habitação, para falar justamente sobre esse primeiro dia. Está dando o esperado ou superou as expectativas a essa multidão? Superou a expectativa, mas o primeiro dia é assim mesmo. Nós estamos trabalhando aqui a todo vapor e eu creio que vai dar tudo certo. Pedir um pouquinho de paciência a todos. O primeiro dia é assim, até entrar no sistema, no ritmo, mas vai dar tudo certo. O pessoal está reclamando amorosidade no atendimento. Por que isso está acontecendo? Olha, nós tivemos que ajustar o sistema. Na hora de ligar, você sabe que sempre tecnologia dá um pane ali, um pane lá, mas nós acertamos isso. Prioridades, nós tivemos muitas prioridades, mulheres grávidas, pessoas que vieram e trouxeram as pessoas com deficiência. Estamos atendendo os idosos e junto também estamos atendendo todos os munícipes que vieram. Então, tem que ter paciência. Vai das 8 às 18. Vai do dia 26, 24 ao dia 5 de dezembro. Então, nós estamos fazendo tudo para agilizar. E o restante está sendo, inclusive, agendado. Isso, vai ser agendado a partir de amanhã com horário. O primeiro dia, gente, é isso. Por mais que a gente procura fazer tudo certinho, como está sendo feito, mas o pessoal vem muito num horário só. E, às vezes, não dá para atender todos. Porque, eu já expliquei, nós temos as prioridades aqui. E nós estamos fazendo o possível para agilizar tudo. Está vendo eu aqui na correria, RG, CPF. E, olha, está faltando. Deixa eu aproveitar aqui. Tem pessoas chegando aqui sem o CPF, só com o número. E não pode. Isso também atrapalha a gente. Porque, até a gente explicar, a gente gasta 5 minutos explicando que não pode. As pessoas não entendem. Tem que trazer o CPF e o RG. Toda a documentação original, porque facilita para a gente. Está certo. Portanto, esse é o cenário do primeiro dia, a parte da manhã, aqui no RACIB Rezeque. E, agora, você que fez o seu pré-cadaço, confira os documentos que são necessários para ser atendido aqui no Barretos 2. RG e CPF de todos os integrantes da família, maiores de 18 anos, certidão de nascimento ou casamento, certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos, carteira profissional e os últimos três olerites e comprovantes de pagamento salário de todos os integrantes do grupo familiar, comprovante de residência, atestado médico atualizado, caso seja deficiente. O que é o seu pré-cadaço?